Eu preciso começar esse vídeo dizendo que, Sabrina Sato, eu te amo. Porém, a sua festa me deixou extremamente irritado. Tivemos Andréa Guimarães, que organiza muitas festas de famosos pelo Brasil. Tivemos Sabrina Sato servindo looks. Tivemos uma festa bem decorada, porém, um detalhe muito importante me deixou fora de mim. Tá? Estou estressado. Eu comecei organizando as fotos e vídeos lá em cima. E eu fui de 100 a 0 muito rápido. E o motivo disso, você vai descobrir aqui comigo, Breno Moreiru. Se eu sou o Meliê de Tretas Gringas de Tuto Pau. Que sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas, porque elas fazem parte de um ecossistema. Você automaticamente se torna um cristal. E é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu queria analisar a entrada dessa festa. Em que o tema foi Sorveteria da Zoe. Zoe é um nome que estava na lista de nomes mais populares de 2023. Eu não sei. Mas eu fiz um vídeo aqui no canal muito precioso sobre esse tema. E eu queria já começar indicando esse vídeo aqui pra você. Eu gosto assim, você chega aqui no canal, começa a maratonar e tuta Pau. É assim, o ecossistema depois que você entra, o seu brilho de cristal só aumenta, né? Aí, gente. O tema da Sorveteria, eu gostei. Mas eu achei literal demais. Eu tô até com um broche aqui, nem tá aparecendo. Aff. Ai, é que eu gostei, hein? A entrada, eu achei que ficou muito literal porque não me remete a uma sorveteria. E sim, a um mundo de sorvete. Porque tem o marshmallow gigante, os balões imitando um sorvete gigante. Aí tem um teto de balões pirulito, etc. Mas não me lembra uma loja de sorvete divertida. Que esse é um tema que, assim, brinquedo, tipo essas bonecas, assim, Sylvanian Family, adora reproduzir. Ideia, minha amiga, que ela não sabe ainda, mas somos amigos. Eu senti que faltou um elemento loja, tá? Porque tava lúdico demais. Porém, tudo muito bem feito, óbvio. E aí, na entrada, você tinha personagens. Aí já deu uma coisa mais Alice no País das Maravilhas, né? Nesse story em específico, a gente vê os pais e a Zoe. Vou falar sobre eles, mas mais pra frente. Aqui, ó. Meu sorriso já foi... Minha alma já foi saindo do corpo. Porque, gente, como que na festa da Sabrina Sato, a cobertura da festa me coloca o rótulo da música no meio do story. Sendo que isso não acontece de forma automática. Porque hoje em dia, quando você abre os stories, você tem que selecionar pra que esse rótulo, essa tagzinha apareça. Então, foi proposital o mal feito. E logo na entrada, tem muitos mimos. Mas, assim, muitos mimos. E eu digo mimo porque vai além da lembrancinha. É realmente muito mimo. Tem estante, tem estufa, tem expositor. Sobre os mimos, eu queria analisar eles aqui. Por quê? Quando a Sabrina tá entrando com a Zoe, a gente tem um story mais devagar, né? Aí é de tudo. Você não acha que festa de famosa hoje em dia virou um grande... Ah, é um grande outdoor, né? De mostrar as coisas, umas marcas assim, pequenas e grandes. Eu acho também que vira assim, ah, vou usar essa oportunidade pra mostrar novidades da minha loja, do meu negócio. Mas fica demais, sabe? Tipo, a criança tem que ir com a mala de rodinha pra casa pra carregar todas essas lembrancinhas, esses mimos. E aqui, ó, a pessoa que tá gravando a Sabrina, mostra depois que a gente passa os mimos, um pouco mais do salão. Que é um salão grande, né? Bonito, etc e tal. Vão ver mais mimos, que eu tô interessada no mimo. Aí tem uma bolsa, que parece assim, dos trolls. Não parece nem sorveteria. Um doce, bolacharia gourmet. Isso aqui, gente, eu fiquei tentando ver, eu não sei o que é. É um algodão, o nome da Zoe, Zoe 5 anos. Mas o que que tem aí dentro, né? A minha questão com essa festa é que as pessoas que estavam gravando os stories, elas gravavam muito mal. Tipo, eram os stories assim, ó. E que não mostra, não tem uma descrição do que que é. Ô, como que você quer que eu faça o meu trabalho se você não faz o seu? Aí tem uma bolacha gourmet, mais bolacha. Ateliê não vende papel, tá? O que que é que tá nessa vãzinha aqui, nesse carrinho de sorvete? Aí dentro de uma bolsa tem chinelo, beleza. Aqui, júlia doces. Mas aí me parece que é só uma caixa. Parece até um caderno, né? Nem só uma caixa. Mais caixa. E doces finos. Que doce que é? É bem casado? Que se for, ok, legal. Mas assim, não dá pra entender, né? Você quer que eu adivinhe? Nossa, essa festa me tirou dos nervos. O teto de balões, eu gostei, tá? Confesso que eu gostei. Achei muito bonito. E aí, nesse vídeo aqui, ó, que é um pouco de tudo. Ai, gente, eu achei bem desconecto, sabe? Achei bobinha a música. Tipo, é uma música da Xuxa, ok. Mas já passou a época, sabe? Mesa de guloseimas. Isso aqui, nossa, importou das Kardashians. E não foi uma boa importação. Porque a gente tá no Brasil, sabe? A gente tem docinho bom. Eu falo aqui no canal. O brasileiro, num geral, para a cultura de festas, é o campeão mundial. A gente tem salgadinho, docinho. Vários docinhos. Moranguinho. Brigadeiro. Cajuzinho. Xuxa Pelé. Que é o brigadeiro branco e o brigadeiro preto. E aí, eu não sei porquê que me coloca picolé de bolo. Um sorvete derretido. E pirulito com cookie. As flores, gente. O que que flores tem a ver com sorvete? Eu entendo que o tema é da sorveteria. Mas assim, cupcake? Hello, né, monas? Estamos no Brasil. Vamos valorizar a nossa cultura? Se tivesse colocado uma geladeirinha, sabe? Um freezer. Uma coisa mais lúdica. Não tem nada aqui que me passa frescor de uma sorveteria. Aí, a parte que ficava em volta do bolo. Que tinha um chão decorado. Com um monte de confete. Parecia uma textura de sorvete. Eu achei bem nada a ver. Eu achei tudo muito jogado. Muito poluído. E aí, não tem uma ordem, sabe? Tipo, tinha esse fundo estampado bonito. Mas era uma festa dos trolls. Não era sorveteria. Se fosse mundo do sorvete da Zoe, beleza. E aí, eu achei que ficou tudo muito jogado, sabe? Se olhava pra tudo, mas não via nada. Nossa, eu achei que ia ser uma festona. A Andréia posando com a Sabrina. E aí, mostra o restante da festa. A gata passando na frente. Eu achei que o chão, o teto de balões, o fundo. E os sorvetes espalhados ali. Que, querendo ou não, tava tudo numa cartela muito parecida. E mesmo que, assim, tivesse cores diferentes. Elas estavam na mesma saturação. Então, criou um grande bololô de poluição visual. Andréia, me desculpa. Mas, assim, você já fez festas melhores? E Sabrina, você é a nossa diva fashion do Brasil, sabe? Cadê o seu olhar clínico? Essa parte aqui, eu também não entendi. Tipo, tinha um monte de impresso. Beleza. Mas, o que faz com esses impressos? Nossa, era uma festa muito confusa, né? Desculpa, Sabrina. Aqui, ó, me irrita muito, que é o povo do buffet. Do buffet, não. Do salão de festa. Olha como que grava, ó. Dá um zoom do nada. E aí, desfaz o zoom. E extremamente irritado. A parte em volta do bolo, eu acho que faltou editar, sabe? Um pouco. Tava demais. Tava parecendo um labirinto. Nossa Senhora. A decoração, nota 2. De comidas, temos sorvete seco, que é uma iguaria dos anos 80, apresentada pelos meus antepassados, né? Que, sinceramente, gente, é o negócio mais sem graça do mundo. Pra estar comendo chantilly quente, não gosto. Não gosto. Doce dos anos 80, pelo amor de Deus. Tem que ter muito estômago, né? Que nada ali era bom. A não ser que eu já provei um cigarro em chocolate, né? Ó, aqui já tá entrando mais no tema. Não tanto, mas tá. Que é a nova moda, né? Saiu a paleta mexicana, entrou o cupcake, saiu o cupcake, entrou o sorvete na chapa. Que é gostoso. Mas, o brasileiro adora uma gororoba, né? Aí tem aqui um monte de chocolate, jujuba. Gente, sorvete e jujuba não combina. A jujuba fica dura. E não são texturas que fazem uma dança legal no paladar. Eu não apoio esse lacre. Depois tivemos o famoso algodão doce. E esse algodão doce era em formatos especiais. Aqui já me ganhou, tá? Ai, gente. Olha, quando eu fizer uma festa do canal, eu vou fazer questão de analisar essa festa. E vai ter isso aqui. É um carrinho que fica com um monte de piscina de doce temático. Aí deve ter o quê? Um brigadeiro. Um brigadeiro branco. Ali eu não entendi se é tipo cheesecake ou uma calda de morango. Mas eu ainda sonho com o que estava na festa da Maria Flor, que tinha pedaços de bolo de cenoura. E a Andréia estava envolvida nisso. Aqui, ó, sorvete. Eles vão falar que é gelato, né? Mas vão falar que é sorvete, que a gente está no Brasil. E também não coloca plaquinha com sabores, não. A criança tem que adivinhar. Tinha também picolé de uma marca, que eu não estou sendo pago para fazer publi. Esse carrinho, eu queria saber quanto que a Sabrina recebeu para ter esse carrinho lá. Porque não foi que ela pagou, né? A Sabrina recebe pelas coisas. Aí tinha umas bebidas, que devem ser aquelas, ai, pink lemonade. E não sei o quê, não sei o quê lá. Aí tem pipoca gourmet. Gente, tem graça? Me responde, pipoca gourmet tem graça? Porque eu acho que é umas coisas tão, tipo, ai, sempre vai ter ninho, nutella, morango. Porra, esse aqui não dá para saber, porque de novo, não tem nome. É uma festa para telepatas, né? Não tem rótula em nada. Tem um monte de caixa que não explica o motivo do porquê que a caixa está ali, o que que a caixa está guardando, mas é tudo na base da telepatia. E aí, ó, aqui eu já gostei mais. São hambúrgueres com uma maionese verde. Aqui, a comida da festa já me ganhou mais, né? Que sai um pouco do doce. Que não adianta você dar um monte de doce, cheio de açúcar para essas crianças, para ficar encapetada durante essa festa. Correndo que Nossa Senhora. Tem que dar também um sal, né? Eu sou um grande apoiador do sal. Enquanto a gata fica tomando banho na frente da câmera, tá? No apartamento inteiro disponível, a bonitófera tem que ficar na frente da minha câmera. E ela não estava aqui, tá? Ela veio sabotar o meu vídeo. Você é dona do canal, mas quem tem que trabalhar sou eu. Tô estressado, né? Ai, que essa festa me tirou totalmente a alegria, gente. Tô estressado mesmo. Aí eu gostei que lá do lado de fora tinha mais carrinho de sorvete. Não bastava ter dentro, né? Tinha que ter um carrinho fora. Mas eu gostei porque tá bem mais no tema do que as coisas que estavam lá dentro, né? Aí tem uns pirulitinhos lá, a festa de Las Kardashians, mas que não gostamos, né? Não valoriza a nossa cultura nacional. Dos convidados que eu conheço, tinha o Kaká e a família dele. E parece que o povo do buffet tava muito emocionado. Tipo, Kaká, nossa, que família linda. Toda honra e glória a Deus. De atrações, tinha muita coisa. Eu tenho uma teoria que existem pessoas festas. São pessoas que, onde elas chegam, elas já jogam humor lá em cima. Preta Gil, Sabrina Sato. São desse tipo de pessoa. E aí tinha baladinha, recriação. Olha como eu odeio a captação desse story. Nossa, eu que não tenho vertigem nem labirintite, automaticamente eu ganho. Porque gira pra um lado, gira pro outro. E aí vai no Zoom e volta e balança. Meu Deus! Que papagaiada! Pra quê? Pra quê? Tinha uma mesa de artesanato, né? Nossa, tá bem Kardashian nessa festa, hein? Ideia, vamos valorizar a nossa cultura nacional, hein? Tinha também tatuagens. E as crianças, assim, barbarizando na tatu. Gente, o que que esse story quer me mostrar? A pessoa sai girando, gravando esse story, que não é uma doida. Ia Zoom pra lá, desfaz o Zoom. Nossa! Ai, eu vou ficando estressado, sabe? A recriação e... Uma coisa que eu tenho que aplaudir a Sabrina é que era uma festa de crianças para crianças. Tinha adulto? Tinha. Mas olha o tanto de criança. Acho que essa foi a festa aqui no canal, que eu analisei. Se bem que as da Koucher, filha da Cardi B, também tinha muita criança. Mas essa aqui eu acho que bateu. Aí tinha passar na corda. Eu amo, né? Que criança tá achando que é o maior desafio da vida dela. A corda tá a três metros de distância da cabeça da criança. Eu nem tô contando a altura da criança, não. É da cabeça. Só os pais mesmo. Aí é que abaixaram mais a corda, né? Fizeram valer o dinheiro que receberam para participar da festa. Como animadores. E as crianças tiveram que fazer um esforço. Mas ninguém foi assim, ó. Eu sou amostrado. Toda vez que eu tô numa festa e tem a modalidade passar debaixo da corda, gente... Não tem pra ninguém, tá? Nossa, se eu precisar fazer o Matrix, eu vou fazer. Porque essa é uma habilidade minha que eu tenho muito orgulho de expor. Tinha um brinquedo, assim, de bola. Ó, e o Zoom vai e volta. Vai e volta. Aí tinha o DJ coordenando o cabo de guerra. Aí eu já gostei, né? Pra cansar um pouco as crianças, né? Queimar o açúcar que foi pro sangue. Tinha coreografia pras crianças. Aí eu achei fofinho. Nossa, é bem raro, né? Ver uma festa de criança pra criança mesmo. Tinha cabine de fotos. Você vê, olha como que essa família tava muito animada. Eita, como exala a animação. E a Zoe, não sei de onde que ela tirou essa casinha, mas ela tava lá explicando os casos veterinários. E, gente, ela é muito linda, né? Eu fiquei reparando e eu não consigo saber exatamente de quem ela puxou os traços. Se foi só da Sabrina ou do Duda. Eu acho que foi uma mistura, assim, muito bem feita. Antes de analisar o bolo, eu quero analisar o trabalho do social media, do buffet. Olha aqui. Desfaz o zoom. Tá mostrando o quê? A Sabrina de costas pegando a filha. Aí dá um zoom de novo e desfaz. E é aquele zoom de iPhone que ele fica trocando a câmera. Aí a menina tá saindo com o algodão doce, os outros dois olhando. Tá mostrando o quê, minha filha? Isso que eu falo, sabe? Pra gente criar conteúdo, não é só pegar o celular e gravar qualquer coisa, sabe? Tem que ter um olhar, tem que saber contar uma história. Mesmo que por imagens, mesmo que não tenha palavras, uma voz ali. Tem que saber contar a história. Tomei pra mim. Tomei pra mim essa dor, tá? A mulher, que eu sei que é uma mulher que acho que é dona do buffet. Devia estar muito empolgada. Mas, nossa senhora. Você não tá minha parecida do norte, sabe? Mandando imagem pelo WhatsApp. Vide imagem pelo WhatsApp. Era a festa da filha da Sabrina Sato. Exigiu um pouco mais de profissionalismo. Nossa, e aí fica rodando. Ai, gente, eu fiquei muito estressada. Nossa, fazer esse roteiro foi um custo. Ai, dá zoom na câmera, a câmera troca. Nossa, que bagunça. Ai, vai dando zoom até na alma do povo que tá animando a festa. Depois desfaça. Meu Deus. Meu Deus. Nossa, é cinegrafista amador mesmo. Vamos falar do bolo. O bolo. De novo, tem problemas. Nossa, eu tô insuportável nesse vídeo. Ai, gente. Eu esperava, assim, uma coisa sorveteria. Que a Sabrina falou que a Zoe custou a decidir o tema. Eu acho que a Andréia tava só reaproveitando o tema de outras festas. Ai, eu acho. Eu achei o bolo desconjuntado. Tipo assim, olha a base. A listra tá mal feita. Tá? Tá grosseiro. E aí, a parte de cima, que tá acima da base, ela não encaixa com a base. Só que não é que o bolo é todo assimétrico nos cilindros, não. O resto continua simétrico. É sempre do meio pra cima. Ai, tem uns sorvetes muito mal feitos e grosseiros. Você vê que é papelão. Você vê que é um bolo falso. E aí, esses sorvetes todos derretidos. Nossa, eu achei que dava pra fazer tanta coisa. Sabe? Organizar eles de um jeito diferente. Eu achei tudo muito grosseiro. E aí, ó. Tem umas coisas partidas. Tipo esse sorvete que tá fincado. Nossa. Tivesse feito um bolo que fosse um grande cone de sorvete invertido. E a vela lá em cima. Ai, sabe? Um cone de sorvete de cabeça pra baixo. Igual tá esse aqui no topo. Mas se fosse um grande topo. E aí, tivesse várias bolas de sorvete fazendo a espiral. Nossa, Andréia. Você tá perdendo um grande diretor criativo pro seu evento. Pro seu negócio. Na hora do parabéns. Eu achei muito fofinho que a Sabrina ficou segurando o cabelo da Zoe. Pra não queimar. E, gente, que espais bonitos, né? A Sabrina é um escândalo de beleza. O Duda... Eu já falei aqui que, nossa senhora. Ele tem um borogodó, né? E aí, as imagens da fotografia que ela captou não melhoram o bolo, tá? Eu achei o nome da Zoe perdido. É um excesso de informações. Você não sabe pra onde olhar. E não é só o bolo que tem um excesso de informações. Aqui a gente tem uma visão geral. Olha como que fica tudo bagunçado. Tem um macarrão. E, tipo, tá tudo no mesmo nível, ó. Baixo. Tanto os sorvetes quanto o macarrão. E aí, o bolo, ele não destaca. Porque atrás tem esse fundo. Que a gente já comentou, né? Que parece a casa dos trolls. O filme. Nossa, Andréia. Ô, fia. Eu achei de uma bagunça. Tava parecendo mais doce do que sorveteria. A Zoe, pra esse evento importante, ela começou a se arrumar desde cedo. Fez as unhas. O vestido dela é muito lindo, tá? Eu amei a gola simétrica. Como se fosse uma cauda escorrendo. Gosto da manga. Que tem um efeito de casquinha. E, acho que o sorvete na saia podia ser mais elaborado. Mas tá bonitinho, tá? Nota 7. Eu amei que a Sabrina tava dando close de óculos escuro na festa infantil. Mas vou falar só da Sabrina daqui a pouco. Aí, aqui, ó. A dona da sorveteria chegou. Olha o percurso que a pobre da criança tem que fazer. Até chegar a qualquer lugar na festa, sabe? Ela tava tirando umas fotos, mas assim, facilmente ficar perdida aqui. Eu amei ela fazendo a pose pra tirar foto. E ela não parece Sabrina, mas ela não parece também o Duda. Ai, o Duda... Ai... O Duda, né? É, Sabrina. Que bom que deu pra aproveitar o máximo que deu. E ele parece ser um pai muito carinhoso, né? A Sabrina, nossa, deve ser uma mãe incrível. Que você vê que ela tem muito cuidado com a filha. Ai, a Sabrina é uma pessoa festa, né, gente? Inclusive, ela estava de Paco Rabanne em colaboração com a H&M. Que é a Renner Sueca. E eu amei o brincão. A bolsa. O vestido é maravilhoso. Nem vende no Brasil e ela arranjou, né? E ela tava toda de prato. Da cabeça aos pés, literalmente. Eu amo ela posando, ó. A dancinha. Pra mostrar o movimento do vestido. E a Sabrina é muito festa, gente. Ela dançando com a criança. Porque a Sabrina é fortuna, né? Então ela consegue ficar agachada, segurando a menina de 5 anos. Gente! A Sabrina deve ter falado gente em menos de 1 minuto. 1 a 50 vezes. Ai, eu acho a Sabrina muito legal. Qual que é o signo da Sabrina, hein? Ela deve ser algum signo de ar. Aquário. Dançando com as crianças. E o brilho do vestido impecável. Até nesses brinquedos aí, ó. Ela subiu. E a mulher fez acrobacias, né? Pra tá lá. Porque o negócio era bem pequeno e apertado. E ela cabeu, tá? Sabrina cabeu ali no brinquedo. É verdade. É verdade. É verdade. É mesmo. Apesar das diversidades, a minha nota pra festa. Decoração, 2. Mimos, 3. Roupa do aniversariante, 9. O bolo, 6. Então, pelas minhas contas. 2 mais 3, mais 9, mais 6. Dá 5, 11, 9. 5, às 9, 25. Nossa, a nota da festa, a média, né? Que eu fiz aqui de cabeça rapidão. É 5. É, Sabrina. Vamos repensar para os próximos anos. Eu acho que você pode entregar muito mais. Você sabe que você pode entregar muito mais. Muita gente me marcou pra analisar essa festa. E confesso que eu fiquei um pouco tiste, né? Mas é a vida, tá? Eu que sou um grande nome no ramo de análise de festa, eu fiquei desapontado, tá? É pela cobertura, é pelo acesso de informações. Quero saber também as suas opiniões. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos Cristais Membros. E te vejo no próximo vídeo, neném. Tchau!